Ae, ae, puímos a testa, é de escurreiro Ae, ae, sona, na súia, que era un passo torrado Maras, noz, súis e trano, maras, noz, súine e trano Oras, noz, tu adas en sú, coro e coro Quá ja, parís, dichosa, longa, malas andalais Quais a paris burquês vos alas são um futuro incêndo? Má das nós, pros uma hora Má das nós, enquanto um flor Bóna das criadas em sanão de matem Quim bequinas, quim be? Prova a ríbar é um dia As fundeosas, estirante da prosa Vamos acordar e assim é, liberas que você é Má das nós, não quer perú Má das nós, não quer destruir Má das nós, não quer destruir Má das criadas em sanão de matem Vamos acordar e assim é, liberas que você é